Muitos me perguntam sobre a estrutura do anteparo, onde vai cravar a flecha. Precisa ser uma estrutura relativamente macia, mas que não fragmente muito fácil. Por exemplo, algumas pessoas pensam que é só colocar um alvo na parede e atirar, vai estragar sua flecha. O alvo de papel, a flecha atravessa fácil, já pega numa superfície sólida e vai estragar a flecha. Se for muito mole ou fragmentado, como o isopor, vai estourar o isopor. As estruturas mais utilizadas são como esta que eu uso, que são fardos de palha de madeira. Outra também bastante usada, colchonetes de EVA, ou placas de EVA. Aqui uma placa dupla. Existem outros também, mas essas são as mais utilizadas no arco e flecha.